E hoje teve uma solenidade de assinatura do termo de compromisso para a implantação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Esse plano tem o nome de Pena Trans e contou com a presença do Secretário Nacional de Trânsito, Frederico Carneiro. Uma das nossas equipes de reportagem acompanhou e nós vamos mostrar agora como foi essa solenidade. O Plano Nacional de Redução e Lesões no Trânsito, o Pena Trans, foi criado em 2018 e tem como meta reduzir em até 50% as taxas de mortes em acidentes de trânsito no país no período de 10 anos. A visita do Secretário Nacional de Trânsito ao Piauí foi para apresentar o plano, que conta com mais de 150 ações que juntas tem potencial de salvar cerca de 86 mil vidas até o ano de 2028. Hoje a governadora assinou um decreto instituindo um grupo técnico para a implantação das ações aqui no estado. Então esse grupo vai envolver todos os órgãos relacionados ao trânsito, os órgãos de trânsito, o DETRAN, o CETRAN, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Secretaria de Saúde e Educação. Todos, cada um dentro das suas atribuições então tem a responsabilidade de implementar as ações que estão previstas no plano, fazer o acompanhamento para ver a evolução dessas ações e os indicadores que estão sendo atingidos ou não. Conforme dados do Hospital de Urgência de Teresina, somente nos cinco primeiros meses deste ano, a unidade já atendeu mais de 3 mil vítimas de acidentes de trânsito. Esse número é 5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Acidentes envolvendo motocicletas representam 87% dos atendimentos e em 69% dos casos é necessário fazer algum tipo de cirurgia. O HUT atende, em média, 750 vítimas de acidentes de trânsito no estado por mês. Até o momento, 15 estados já aderiram o Pena Trânsito. No Piauí, a adesão foi feita por meio de decreto. O plano passou por uma revisão que contou com a contribuição de mais de 100 especialistas de 50 órgãos e entidades representativas. A situação do Piauí não é boa, né? É uma das taxas mais altas de mortalidade por 100 mil, 26, 27. É muito alta em relação à média que é 22. E, enfim, todo ano tem essas campanhas. A gente, esse ano, está caminhando para um outro rumo, para uma campanha mais com a população, com a criança, com as escolas. Para ter um plano de trabalho que eles executam o ano inteiro. Não mais aquela semana do trânsito, mas um plano de trabalho para executar o ano inteiro e, no fim do ano, avaliar. Diminuiu ou não diminuiu alguma coisa? Porque são muitos itens, não é só a morte, não é só o acidente. Quantas pessoas entraram no benefício, quantas pessoas não conseguiram o benefício. Então, é todo um conjunto de informações, de dados, que a gente vai estar monitorando o ano inteiro. E a meta é que se baixe pelo menos 50%. No Pena Trans, a gente tem um pilar, que é um pilar de gestão da política de trânsito. Então, ali tem algumas ações relacionadas às boas práticas, à capacitação dos servidores, à ética e governança. No âmbito do Ministério da Infraestrutura e da Secretaria Nacional de Trânsito, nós temos uma política de governança muito rígida. Inclusive, atividades integradas com os órgãos estaduais, de modo a identificar fraudes em determinados serviços, em determinados credenciados e aí compartilhar essas informações para que a gente tenha uma ação mais integrada em todo o país.